A minha vida é do jeito que ela é, bebi cachaça por causa dessa mulher. Banda Trono do Vaqueiro Mulher do olhar passeio que deixou esse vaqueiro apaixonado, sem dinheiro, bebendo de um botequim. Por causa dela já tomei muita cachaça, já dormi até na praça, não posso viver assim. Por causa dela já tomei muita cachaça, já dormi até na praça, não posso viver assim. Jura de amor, ela tentou me enganar, me humilhou, eu não quero nem lembrar. Isso aconteceu comigo, doeu muito, meu amigo, eu passei por um perigo, preste muito atenção. Aquela ingrata foi quem me abandonou, foi embora e levou meu pequeno coração. Vivo feliz, dá orgulho em dizer, deixo um recado para quem me fez sofrer. Tenho a pequenininha que me dá o seu amor, que a outra me abandonou, só me fez sofrer assim. Por causa dela já tomei muita cachaça, já dormi até na praça, já dormi até na praça, a outra que me abraça, me deu um filho pra mim. Trono do Vaqueiro Segura o Tchê 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 Tchê, Raqueiro, do Centrão do Vaqueiro. Ele foi pra contato, 0104-9199-4941. Fala com o Palo Pox, meu patrão. Segura o Tchê Tchê Tchê. Conheci um fazendeiro que tinha muito dinheiro, mas não possui herdeiro, pra sua riqueza deixar. Um dia se apaixonou pela filha do Vaqueiro, no auge do amor primeiro, fez amor se engravidar. A mulher falou pra ele no final de fevereiro, vai nascer o nosso herdeiro, pra tudo continuar. Quando seu filho nasceu, de parto sua mãe morreu, o velho se arrependeu, não quis o filho criar. Com ciúmes da herança, tomou óleo da criança, fez seus planos de vingança, agora corta seu destino. Contratou um pistoleiro, e pagou muito dinheiro, com seu plano traiçoeiro, mandou matar o menino. Mas ele nunca pensou, que o homem que contratou, fosse um anjo protetor, o arcanjo São Miguel. Conduziu logo a criança, conduziu logo a criança, e saiu da vizinhança, dando toda segurança, para cumprir seu papel. O menino foi levado, porque era abençoado, só assim lhe foi criado, por um parente distante. Sem ter medo de morrer, sem o fazendeiro saber, só assim pôde crescer, forte e belo e elegante. Depois de um certo tempo, o fazendeiro adoeceu, o câncer lhe apareceu, uma grande leucemia. Precisando de parente, primeiro ou segundo grau, que tivesse o sangue igual, o fazendeiro morria. O hospital procurou, parente ali por perto, mas nenhum dele deu certo, para ser o doador. Quando a enfermeira lhe disse, lá fora tem um rapaz, dizendo ser de Goiás, e quer falar com o senhor. O rapaz lhe disse assim, ô filho de Marinês, quando eu tinha quase um mês, você mandou me matar. Graças a Deus estou vivo, sou doado ou compatível, teu sangue é positivo, por isso vim te salvar. Abraçando o filho seu, o velho se arrependeu, disse tudo o que for meu, pra você eu vou deixar. Disso rapaz sem vingança, não preciso de herança, só vem trazer esperança, basta Deus pra me ajudar. Meu sangue você já tem, sou do seu sangue também, o mal se paga com bem, por isso vim te salvar. Banda Trono do Vagueiro 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 Com sacrifício eu criei meus sete filhos, do meu sangue eram seis e um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro e fui andante, e pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez. Sete crianças, sete crianças, sete bocas inocentes, muito pobres, mas contente, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ai meu Deus, valeu a pena, quantas lágrimas, chorei, mas tudo foi com muito amor. Sete diplomas, sendo seis muito importantes, que as custas de manchada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, meu corpo está suado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho, meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente, hoje vivo no asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, viu apenas o trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces, esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos, sei que eles estão bem, não preciso mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz do meu lado, pai eu vim pra te buscar. Arruma as malas, vem comigo, pois venci, comprei carro e tenho esposa, e seu neto vai chegar. E alegria, eu chorei, olhei pro santo, obrigado meu senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos, mas foi meu filho adotivo, esse velho amparou. Ahô, meu trono vaqueiro, é história e sucesso em todo o Brasil, telefone pra contato, 074-3651-2639. Falar com o Paulo Barros. Tchê, 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 paixão. Tchê, 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 paixão. Trono do Vaqueiro. Você fugiu de mim, você que quis assim, você mudou demais. Todos os seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás. Todos os seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás. Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou. Falou mal de mim, vive implicando assim, matando o nosso amor. Falou mal de mim, vive implicando assim, matando o nosso amor. E começou a beber, começou a fumar e até se vendeu. Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu. Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu. Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou. Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor. Segura o Vaqueiro. Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou. Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor. Segura o Vaqueiro. Arrói, meu tanto Vaqueiro. É arroi, chumegão. Vai-te embora. Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou. Falou mal de mim, vive implicando assim, matando o nosso amor. Falou mal de mim, vive implicando assim, matando o nosso amor. E começou a beber, começou a fumar e até se vendeu. Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu. Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu. Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou. Oh, vai embora. Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor. Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou. Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou. Amor, segura o vaqueiro Banda Trono do Vaqueiro É o seu encanto que me encanta tanto Você não sabe o quanto que eu te desejo Choro de amor em meus olhos vermelhos E olho no espelho e é você que vê A água do cervejo me faz flutuar Até parece uma essa magia louca Respiro com seu ar, me aquecer com seu corpo Correndo eu vou aos poucos o céu da sua boca Mesmo estando ausente eu me sinto perto Quero saber certo o que aconteceu Sinto que você sente o que eu estou sentindo Troco meu sentimento por um beijo seu Em meus pensamentos já estou te amando Fico imaginando só eu e você Você me diz que sim e eu te digo aceito Faço do meu jeito tudo acontecer Faço com você uma noite apenas Pra dar em cinema essa nossa história Eu sou o ator e você é atriz Vamos ser felizes o momento é agora Quero ir embora também te levar Se só quer ficar e fique comigo Sou seu segurança, trago esperança Tenho as alianças pra casar com ti Telefone branco em contato 074-9199-4941 Balanco para o pau Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que nós fazia Era ele meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar A lembrando daqueles tempos que não há mais de voltar Apesar de ser patrão Eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro Caboclo bom decidido Na viola era telorido E era o peão dos boiadeiros Hoje porém com tristeza Recordando das cruezas Da nossa viagem de montinho Viajei por mais de dez anos Vendendo boiado e comprando por esse rincão sem fim Caboclo de nada temia Mas porém chegou o dia Que Chico abatou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi um capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em Ourofim Aonde passamos a noite Numa festa do divino Segura, bate! A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra Larguei de compra a boiada Larguei de compra a boiada Bataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois eram unidos Quando vi seu documento Me cortou o coração Vi saber que o Chico Mineiro Era o meu legítimo irmão Oh, paixão! Vai que bora, vaqueiro! Yeah, viola chonada! Segura, vaqueiro! Tudo em nome de meu patrão Paulo Pau Lá no Caprigão! Pra mundo eu peço perdão Adeus, pai, homem potente A turma anda aguardente Que vive é tomar pifão Vive de copo na mão Acabou-se o seu dinheiro Falou pra meus companheiros Em menos de um segundo Quanto sofre desse mundo A mulher de um cachacê Quem homem quer casar Despreza sua mulher Vai dormir em um cabaré Porta sem nenhum cruzado Porta sem nenhum cruzado Em todo canto danado Quem diz que é solteiro Que é rico Que é engenheiro Que é o dono do mundo Quanto sofre desse mundo A mulher desse vaqueiro Olha o meu compadreiro Que vem lá da cabaceira Lá tem cachaça, lancheira Toda hora e todo dia Desconhece a preguizia Acabou-se o seu dinheiro Se tornou um maloqueiro Bebarrão e vagabundo Quanto sofre desse mundo A mulher de um vandoleiro Já avisei lá em casa Falei pra minha mulher Do dia que eu morrer Ela sabe como é Coloque em meu caixão Para entrar litro de derra Uma grade de cerveja Um punhado de mulher Eu quero ser enterrado Lá no meio do cabaré Então dizendo hoje em dia Você pode botar fé A banda que está chegando Essa é cheia de mulher É o trono do vaqueiro Escuta aí como é Se tiver este cantoria É só dizer onde é Se tiver mulher bonita Vou de carro e vou a pé Opa lá pra amigo barão Que bebida é todo dia Bebe quente, bebe fria Bebe pra te esquentar Começa a se apaixonar Bebe outra pra esquecer Já começa a perceber Que a cachaça vai pegar E se vai se levantar Minha conta quer pagar Banda Trono do Vaqueiro Aê, trono do Vaqueiro É arranjo, meu padrão Mudei de endereço De casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa É minha nem sua Culpa é o coração Que quer amar você Mas toda vez que eu passo Ela tá na janela E quando olho pra ela Não dá pra negar E todo mundo sabe Que eu gosto dela Meu coração me entrega No primeiro olhar Mudei de endereço De casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa É minha nem sua Culpa é o coração Que quer amar você Se passo numa praça Encontro uma flor Lembro do nosso amor E do perfume dela Toda mulher Toda mulher que vejo Me lembra você Seu rosto na TV De uma triste novela Mudei de endereço De casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa É minha nem sua Culpa é o coração Que quer amar você Até meu telefone Mandem bloquear Quebrei meu celular Pra deletar seu nome Vou fugir Vou fugir do de mim Pra não te encontrar Que eu não vou suportar Te ver com outro homem Mudei de endereço De casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa É minha nem sua Culpa é o coração Que quer amar você Distância e cachaça Não vai resolver Não dá pra esquecer Amor mal resolvido Briga com o coração Briga com o coração Luta contra a razão Acha que está ganhando Quando está perdido Mudei de endereço De casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa É minha nem sua Culpa é o coração Que quer amar você Mudei de endereço Mudei de endereço De casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa É minha nem sua Culpa é o coração Que quer amar você Mudei de endereço Mudei de endereço Mudei de endereço Viola vaqueiro Pode beber A tibana menino E esse é pra machucar Os corações apaixonados Alô, minha salgadária Receba aquele carinho do vaqueiro Da história Sou vaqueiro apaixonado Hoje estou desesperado Meu amor Me abandonou Tô sofrendo Eu já chorei Até agora eu não sei Por que ela me deixou Mulher se tu não voltar Solidão vai me matar E foi você que me matou Quando você foi embora Mulher desde aquela hora Estou à beira da loucura Minha vida era tão doce De repente se acabou Se hoje só está marmura Vejo o mal me consumindo Pense no que eu estou sentindo Nem mesmo a rachaça cura Se vou pra festa de gado Eu não fico embriagado Eu mento com meus amigos Mulher sem coração Eu não sei por qual razão Você fez o seu comigo Pra aumentar meu remorso Deixa de beber no poço De que esquecer não consigo Cai atrás do sol se esconde Quero te ver mais aonde Não sei como te encontrar Venha, anse, me consome Troca o seu nome por meu nome Dei tudo que vou chamar Vejo o erro e me reclamo Porque nada do que eu chamo Vai servir no seu lugar Em mulher dos sonhos meus Bem amor aqui estou eu Pronto pra te receber Quando resolver voltar Solidão vai acabar Eu vou parar de sofrer Tenha certeza Meu bem Eu nunca amei ninguém Como eu amo você Tenha certeza Meu bem Eu nunca amei ninguém Como eu amo você Trono do Vagueiro Banda Trono do Vagueiro Fui passeia outro dia No mesmo ônibus que eu ia Uma garota encontrei Simpática, traita e bela Eu me apaixonei por ela Perto de onde ela fiquei E por uma brincadeira Eu tropecei na cadeira Segurei na sua mão Ela me olhou sorrindo Aquele sorriso lindo Dominou meu coração Segura, Vagueiro Fale, bebê É só paixão, Vagueiro Cheguei pra perto de um dela Perguntei o nome dela Ela me disse, Helena Quando ela disse assim Eu disse dentro de mim Vou ganhar essa morena Perguntei, tu és casada Ela respondeu que nada Nunca casei com ninguém Pus a mão no ombro dela Pus a mão no ombro dela Sorrindo eu disse pra ela Eu sou solteiro também Ela pegou em minha mão Depois me deu um cartão Com o endereço dela Perguntou, meu também Eu lhe respondi, meu bem Eu moro em uma favela Ela disse, eu não me importo Foi se dirigindo a porta E disse, estou atrasada Olhou pra mim e sorriu Me deu um beijo e saiu Desceu na outra parada Pelo vidro da janela Fiquei olhando pra ela Pra ver pra onde ela ia O carro saiu de novo No meio daquele povo Eu não tive mais alegria Ônibus muito lotado E eu impressionado Somente pensando nela Me descuidei da cadeira Roubaram minha carteira E o endereço dela Segura meu vaqueiro É só encher e derramar Quando eu desembarquei Procurei, não encontrei A carteira e o cartão Fiquei desorientado Põe o punha afiado Dentro do meu coração Perdi seu endereço Sua rua eu não conheço E nem a família dela E é grande meu desespero Procurei num bairro inteiro E nunca mais encontrei Todo dia eu passo lá Passo pra lá e pra cá E fico na mesma parada O que mais me entristece É que ninguém não conhece Onde mora minha amada Me escoro na esquina Todo carro que buzina Olho pra ver se ela vem Ninguém sabe o que eu padeço Perdi o seu endereço Minha esperança também Tô pra perder o sossego Em todo lugar que chega É somente pensando nela Sento no banco da praça Toda garota que passa Fico pensando que é ela Quando vou olhar não é Estou pra perder a fé Pelas ruas da cidade Não posso me controlar Se ela não mais voltar Irei morrer de saudade Banda Trono do Vagueiro Boa noite galera Eu quero agradecer em primeiro lugar A Deus e a todos vocês Por ter me dado esse sucesso E a partir de agora Cante comigo ao vivo Essa é pra todos os vaqueiros Queridos do meu sertão E do Brasil inteiro Já fui um vaqueiro novo E hoje estou quase acabado Com 69 anos Faz um mês que estou prostado E o doutor disse ao meu povo Eu estou desenganado O doutor disse ao meu povo Que eu estou desenganado Eu quero mandar um abraço todo especial Para o meu amigo Gildo Rogério, Júnior e Gerlano Do grupo Três Irmãos Campiei 60 anos Brincando de mundo afora Quem já fui eu no passado E quem estou sendo agora Dessa saudade que eu sinto Me mata antes da hora Dessa saudade que eu sinto Me mata antes da hora Já saí pra tantas festas Hoje eu não posso sair Bebi muita espinga boa Eu já dei um dado nela Pra recordar das carreiras Eu já dei um dado nela Adeus, porteiro e canzela Estribaria e bebida Adeus currais, adeus campo Cercado, pate e corrida Ah, se Deus ainda me desce Mais alguns anos de vida Ah, se Deus ainda me desce Mais alguns anos de vida De tudo na minha vida Eu tenho recordações Adeus, queridos vaqueiro E colega dos meus sertões Fiquem brincando por mim Nas festas de apartações Fiquem brincando por mim Nas festas de apartações Adeus, é banho de gado Quem engorda e com capim Conservei com tanto gosto E hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante Quem vai lhe zelar por mim Quem será de hoje em diante Quem vai lhe zelar por mim Só aluçando de saudade Eu dou adeus a minha cela Peço pra minha família Que se puder guarde ela Pra recorda das carreiras Eu já dei montado nela Pra recorda das carreiras Eu já dei montado nela Eu dou adeus a meu cavalo Lembrando a vontade dele Já que Deus quer me matar Também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem Pega boi pintado nele Pra ninguém ver outro homem Pega boi pintado nele Adeus, meu querido filho Que foi meu melhor amigo Adeus, minha velha esposa E rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Meu patrão, estou chegando No momento derradeiro Bota a vela em minha mão E me perdoe se fui grosseiro Receba como lembrança O último adeus de um vaqueiro Receba como lembrança O último adeus de um vaqueiro Oh, 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 oh Que coisa muda O último adeus de um vaqueiro Entendi Ela gosta de barra, ela gosta de balada Ela gosta de barra, ela gosta de balada Ela gosta de barra, gosta de balada, gosta de curtir com a rapaziada Tá sempre de boa com copo na mão, curtindo, bebendo, queigando no chão Ela gosta de barra, cai na bebedeira, quebrando gostoso vai na suinheira Curtindo, bebendo, queigando no chão Engole gostoso vai até o chão Ela engole, ela engole e fica Ela engole, ela engole e fica Ela engole, ela engole e fica Regole, 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 regula minha filha Regole, 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 regula minha filha Piu da pisadinha, sal da sua igreira, da louca madura Ela gosta de barra, mas ela gosta de balada Ela gosta de barra, ela gosta de balada Ela gosta de barra, gosta de balada, gosta de curtir com a rapaziada Tá sempre de boa com o copo na mão, curtindo o pependo, ficando no chão Ela gosta de barra, cai na bebedeira, quebrando gostoso, vai na suingueira É curtir o pependo, fica no salão Engole, gostoso, vai até o chão Ela engole, ela engole, quica 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 Engole, quica Que gole, que gole, que gole, que gole, que gole. Se for pra comer água só com mulher bonita As mulher feia comigo não bebe não Se for pra comer água só com mulher bonita Eu só pego o top e eu só por aceitação Mas se for pra comer água só com mulher bonita As mulher feia comigo não bebe não Se for pra comer água só com mulher bonita Só pego o top e eu só por aceitação Se for pra comer água só com mulher bonita Mas se for pra comer água só com mulher bonita As mulher feia comigo não bebe não Se for pra comer água só com mulher bonita Só pego o top e eu só por aceitação Se for pra comer água só com mulher bonita O meu coração balançou quando você me olhou 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 Você ganha o mundo pra me enlouquecer Eu nesse amor, tô grudado, feito cola Pega a gente, preta e cola, dia de noite não vai vencer O seu corpo tem o cheiro de hotelar Sua boca de maçã, você ganha o mundo pra me enlouquecer Acabou a tradição de gado na estrada Só anda de carreta maltratando a boiada Mais um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão E mais um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão Tem um puxador junto com seu berrante Tem vaqueiro ao lado que não dorme um instante Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar A carreta com o gado ficou, foi atolada E chegamos no local onde foi combinado E os vaqueiro cansado voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar E os vaqueiro cansado voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar Tudo que o vaqueiro faz é pra proteger o gado Passa dia, passa a noite em cima do seu cavalo E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro, tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro, tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro, tá tudo machucado 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 Acabou a tradição de gado na estrada Só anda de carreta maltratando a boiada Mais um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão E mais um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão Tem um puxador junto com seu berrante Tem vaqueiro ao lado que não dorme um instante Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar A carreta com o gado ficou foi atolada Chegamos no local onde foi combinado E os vaqueiro cansado voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar E os vaqueiro cansado voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar Tudo que o vagueiro faz é pra proteger o gado Passa dia, passa a noite em cima do seu cavalo E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro tá tudo machucado Do vilha e bezerro tá tudo machucado Do vilha e bezerro tá tudo machucado Amigo, leva essa calcinha entregue pra minha ex-mulé Do vilha e bezerro tá tudo machucado Pra receber, depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa boa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vai me perguntar Me preparei pra responder Se a gente se ver A gente vai voltar Vai, 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 vai Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex-mulô Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex-mulô Vai raqueiro É Sando Breca e o Tchê da zaquejada ré Amigo, leva essa calcinha Entregue pra minha Ex-mulé Ex-mulé Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Não sabe como é Amigo Sem ninguém por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue Não diga meu nome Por meu telefone Já mandei pra ela Se por acaso acontecer Alguém perceber Depois comentar Invente uma Desculpa boa Qualquer coisa boa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vai me perguntar Me preparei Pra responder Se a gente se ver A gente vai voltar Vai vaqueiro Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto